Quando a gente chama para participar do projeto, tem que ser isso, tem que dar essa liberdade. É claro que é que pontualmente cada um tem aí a sua necessidade pessoal. E eu queria pedir para vocês para que a gente pudesse fazer essa discussão positiva igualmente depois. Eu tenho que dar o meu cheiro, então estou tentando fazer uma piada, porque tem que descer, eu vou conseguir. Mas quero ver se eu tiro a próxima semana até o menos cinco dias aí para ficar mais cansada. Vocês acham que foi muito difícil, tinha muito tempo, a gente não parou, não descansou, muito pelo contrário. Depois de uma eleição a gente se desobrou para poder conseguir garantir a nossa vitória hoje. Então eu estou pensando, articulando, fazendo algumas discussões para ver se a gente consegue na próxima semana sair. E a ideia é depois dessa minha viagem a gente chegar e poder conversar em pessoalmente com cada um dia. Mas o que eu queria nesse almoço, além de agradecer, é dar para vocês a ter certeza.